Agora, Serrão, eu perguntei em relação à transparência para o Marco e em relação à equidade eu quero te ouvir. Porque uma das críticas em relação à distribuição de verbas via emendas de relator ou RP9 era que havia possibilidade de barganha com o Poder Executivo à medida que não havia um critério de que quem poderia receber, qual é o valor que cada um poderia receber. Ficava muito livre, sem contar a questão da transparência. Agora todos os parlamentares receberão o mesmo valor. Em relação à equidade, ponto, para o Congresso? Olha, isso é o que eles estão dizendo. Mas isso efetivamente vai acontecer na prática? Pode ser até que a destinação ocorra dentro da suposta equidade. Mas a execução orçamentária vai acontecer? Porque o orçamento depende que o dinheiro exista, tenha sido arrecadado. Depois ele vai depender que o governo autorize a utilização daquele dinheiro. Pode ser que o Executivo no meio do caminho lá não autorize ou protele ou alegue que aquilo não é para soltar. Então essa questão é muito subjetiva. O que a gente tem que discutir e entender, o que as pessoas em casa têm que entender, é que o nosso modelo orçamentário brasileiro é uma farsa, é uma brincadeira isso com a população, um deboche. Porque tudo é centralizado em Brasília e onde você tem o dinheiro efetivamente gasto, tem que ficar pedindo. Prefeito, governador, tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, a Brasília, me dá um dinheiro aí, cantando aquele samba. Não, esse modelo está errado. O dinheiro tinha que estar atendendo a realidade local. É por isso que no Brasil a gente tem que discutir o maior problema que nós temos político, que é a crise de representatividade. Você não está elegendo o parlamentar que cuida realmente do seu interesse. O Congresso hoje bota lá, está lá no Congresso Nacional, ele acaba sendo composto por gente em quem você não votou. É a cúpula, é o modelo partidário, o voto proporcional leva para o poder gente que não recebeu voto suficiente para estar lá. E esse cara que não recebeu o voto suficiente para estar lá é quem decide o orçamento. Isso é uma aberração sobre a representação. Então, ou a gente discute o modelo correto para o Brasil e muda esse modelo, ou a gente vai ficar discutindo infinitamente essa palhaçada que todo ano ocorre com o orçamento. É sempre a mesma história. A barganha para aprovar o orçamento e depois a liberação gradual do orçamento, que depende, vou repetir, de dinheiro arrecadado, é o ovo na barriga da galinha, e depende da boa vontade do executivo em liberar a grana. A liberação acontece na maior parte porque as emendas são impositivas, nosso orçamento é muito congelado, então o governo não tem margem para ser gestor em nome do interesse da sociedade. Ou seja, a gestão pública no Brasil é uma esculhambação.